Praticar exercícios físicos faz bem para todo mundo, certo? Nem sempre. Conheça agora o aparelho de extensão lombar que está presente em praticamente todas as academias ao ar livre de passo fundo. O exercício parece simples, mas nem todo mundo pode utilizar esse aparelho. Bom, você vai acompanhar agora mais uma dica de um profissional da área da educação física para que você possa aplicá-la nas academias ao ar livre. Olá, meu nome é Nelson João Talhares, sou professor de educação física da Faculdade de Educação Física e Fisioterapia da Universidade de passo fundo, atualmente coordenando o curso de educação física bacharelado. Temos aqui um aparelho das academias ao ar livre que se chama de extensão da coluna. Aqui eu devo chamar um pouquinho de atenção sobre a utilização desse equipamento. Pessoas portadoras de lordose lombar e hiperlordose lombar não se aconselha a usar esse tipo de equipamento que vai estender ainda mais o músculo reto do abdômen vai alongar excessivamente esse músculo e já está fraco, o que proporciona um encurtamento da musculatura para a vertebral, a musculatura das costas da região lombar, que já provavelmente estarão encurtados pelo problema apresentado por esse indivíduo. Os indivíduos, então, com a lordose lombar, a concavidade, ou seja, a pessoa tem a coluna muito estendida, não deve usar esse tipo de equipamento. Vai aumentar o problema da hiperlordose, então não pode usar esses equipamentos. Então, antes de usar esse tipo de... alguns equipamentos como esse, por exemplo, de extensão lombar, o ideal é sempre fazer uma consulta de um médico e o ideal seria ter um professor de educação física formado no bacharelado aqui para orientar os indivíduos que frequentariam esse tipo de academia. Olha, e dando sequência nessa série de dicas das atividades físicas feitas nas academias ao ar livre, amanhã nós vamos mostrar como funciona o aparelho elíptico. É aquele que simula a caminhada. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.